O que é isso? 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 É isso? Oh Davino, oh Davino, oh Davino, oh Davino, cai NÃO AO TERRORISMO! NÃO AO TERRORISMO! NÃO AO TERRORISMO! NÃO MAIS TERRORISMO! VIVA ISRAEL! Tô bem! Paz, não terror! 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 Não terroraram! Fizeram misérias com os civis! Isso tem que acabar! Terrorismo, nunca mais! Paz, não terror! Paz, não terror! Paz! voice and ��! Am Israel Am Israel Am Israel Am Israel O Davinu, o Davinu, o Davinu cai O Davinu, o Davinu, o Davinu cai O Davinu, o Davinu cai O Davinu, o Davinu cai 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 O Davinu cai